Foi um prazer ver você, Lodgok. Avisarei se tiver mais notícias. Obrigado, Serona. Fique bem. O que eu posso... Nunca vi você por aqui antes. É a minha primeira vez aqui. Boas-vindas. Pague a cerveja amanteigada. Fiquei sabendo do ataque. Logo vou ver como estão os outros lojistas e moradores. Que bom que vocês não se feriram. Tive uma bela ajuda. Essa pessoa derrotou um trasgo. É mesmo? Muito bem. Agradeço por isso. Foi um prazer. Como assim? Trasgos em Hogsmeade? Isso nunca aconteceu. Tem alguma coisa errada. Os únicos grosseirões que aguentamos por aqui são... Falando neles... Aquele que vi saindo agora era o Lodgok? Sua clientela já não é mais a mesma, Serona. Não se preocupe, Victor. Quando vocês saírem, eu sei que minha clientela vai ficar bem melhor. Eu não farei isso se fosse você, Teófilo. Ora, essa não precisa de drama. É essa criança que eu quero, afinal. Essa criança está tomando uma merecida cerveja amanteigada. Só quero dar uma palavrinha. Acho que você não me ouviu. Eu disse que a criança está ocupada. Não acham que muito sangue já foi derramado hoje? Vamos, Teófilo. O Três Vassouras já não é mais o mesmo. Vamos para outro lugar. Cerveja amanteigada não é eterna. Pelo jeito, você fez um péssimo inimigo. Tenha cuidado. Huckwood e Harlow são piores do que qualquer trasgo por aí. Trasgos, Rainrock e Huckwood? O que você está escondendo? Prometo que eu vou te contar tudo. Mas olha, é melhor que seja em outro momento. E por falar nisso, acho melhor voltarmos ao castelo. Ainda bem que a Cirona estava lá. Eu disse que ela era uma boa pessoa. Eu percebi. Ela não pareceu nem um pouco intimidada pelo Huckwood e pelo Harlow. Você vai ter que me contar por que o Victor Huckwood está de olho em você. Mas depois a gente conversa. Por enquanto, vamos voltar para o castelo. A professora Weasley logo vai descobrir sobre o ataque do trasgo, se é que já não descobriu. Não quero ir para a detenção de novo por voltar depois do horário. Não quero ir para a detenção de novo por voltar depois do horário. Não quero ir para a detenção de novo por voltar depois do horário. Não quero ir para a detenção de novo por voltar depois do horário. Não quero ir para a detenção de novo por voltar depois do horário. Não quero ir para a detenção de novo por voltar depois do horário. Não quero ir para a detenção de novo por voltar depois do horário. Não quero ir para a detenção de novo por voltar depois do horário. Não quero ir para a detenção de novo por voltar depois do horário. Tchau, tchau. 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 Encontre-me aqui se achar alguma coisa. Tchau. Reveio. Tchau. 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 Falando no cofre, acha que Renrock está trabalhando com algum duende em Gringotts? Acho que não. Os duendes de Gringotts não são dos mais amigáveis, mas eles prestam pela honestidade. Não. Arrisco dizer que depois do que aconteceu com aquele banqueiro, os duendes de Gringotts não estão com Renrock. Eles querem um relicário. O senhor descobriu alguma coisa nele? Sim, sim. Descobri uma inscrição. Quando li em voz alta, esse mapa apareceu. Encantamento inteligente. Com certeza é um mapa de Hogwarts. Mas não sei para onde leva. Leva à biblioteca. Mais precisamente até a seção reservada. E um pouco além. Eu estou vendo rastros de magia no mapa. Suspeitei que você veria alguma coisa. Vamos. Aprecio seu entusiasmo. Eu também estou ansioso para descobrir o que nos espera lá. Mas se aprendi alguma coisa com nossa experiência em Gringotts, sem falar do que aconteceu com Miriam, foi que esse é um caminho muito perigoso. Gostaria que você trabalhasse com a professora Hackett antes de continuarmos. Mas, senhor, a biblioteca não pode ser perigosa. Só estamos procurando um livro. Talvez seja só um livro, mas temos que nos preparar para o pior. Venha me ver quando tiver aprimorado suas habilidades de defesa. Vou avisar a professora Hackett da sua visita. 創立ense da sua residência. Amor mais teme. Não pode ser.